Vamos lá. Boa noite, gente. Estamos ao vivo aqui. Pedindo desculpa pelo acontecido ontem, mas vamos seguir. A nossa temporada finalmente vai começar com tudo. E vai começar muito bem com a nossa convidada especial, a doutora Graziella Bittencourt. Então, essa é a nossa série de lives, como a gente já explicou nas nossas redes sociais, tem como a intenção de a gente ter uma conversa maior, uma interação maior entre clínica e clínica de radiologia. Essa conversa que faz a gente melhorar o nosso diagnóstico, melhorar o nosso paciente, sair da minha missa. Então, como eu já falei para a gente iniciar hoje, a gente tem aqui a professora Graziella Bittencourt. Vou passar a palavra aqui para o professor Marcelo Salles, de amigo, dar as palavras iniciais dele, depois ele passa para o Felipe e a gente começa com a professora Graziella. Boa noite a todos. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu, mais uma vez, agradeço o convite e reitero as palavras com o meu grande amigo, o professor Lucas. Eu acredito que nós teremos aí conteúdo de excelência, com todo o brilhantismo que a professora Graziella tem. E é sempre um prazer estar junto com o time, o Lucas, agora a Graziella. Semana que vem teremos outros convidados brilhantes, nas próximas semanas. Então, é só, acho que, se deleitar a partir de agora. Agradeço. E, Felipe, vai aí com você que... Hoje eu, basicamente, sou só espectador. Beleza, pessoal. Boa noite. Pessoal, já são sete horas. É um prazer estar aqui com vocês. Esse projeto nosso que, começando hoje, com uma estrela, uma amiga, é verdade, que faz muito bem essa integração entre a clínica, do dia a dia, entre casos desafiadores, utilizando recursos, últimos recursos tecnológicos e, dentro desses recursos, a tomografia. E, por isso, a gente está aqui para ressaltar um pouco na importância desse exame. E, como o Lucas falou, é para a gente integrar mesmo a clínica de radiologia ao dia a dia. Não é simplesmente duas coisas estanques. Não, é um prolongamento do outro. E é isso que a gente vai falar hoje aqui com a professora Graziella Bittencourt, que ela é especialista e mestre em endodontia e professora da ESFA e da graduação, na especialização da ABO do Espírito Santo. Eu vou emendar, até para eu não voltar a perguntar, porque quando a gente estava conversando antes, quando a gente te convidou para participar do evento, eu fiz uma pergunta para pensar. Joguei uma pergunta no ar e a doutora falou que ela ia começar já a palestra respondendo essa pergunta. A pergunta é, em que momento da sua carreira profissional você sentiu que precisava da tomografia? Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço o convite. Agradeço o convite que você me fez, mas que eu tenho certeza que partiu da equipe do Lucas. Sim, sim, exatamente. O Marcelo, a quem eu vim conhecer agora. O Felipe eu já conheço há mais tempo. E é uma grande honra, na verdade, eu estou muito feliz de ter sido convidada para estrear essa temporada. Espero que tenham outras. Estarei presente, com certeza, em todas as aulas, que eu achei um projeto magnífico. E feliz por estar podendo falar de um assunto que eu tanto amo, que é o traumatismo dentário. Então, me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto e juntar dois assuntos, né? O traumatismo dentário, que é um assunto que envolve totalmente a parte biológica, da odontologia, da edondontia, com a tomografia, o planejamento tridimensional, que aí já vem a parte tecnológica. Então, eu acho isso, assim, fantástico. Estou muito feliz de poder falar sobre esse assunto. Em relação à pergunta que você me fez, eu vou pedir a permissão para eu já começar a compartilhar a tela e começar a dar a aula. E aí eu vou responder essa pergunta. Pode ser, pessoal? Agradecer também a todos que estão aqui presentes. Tenho certeza que tem muitos colegas, muitos alunos que estão aqui participando. Eu agradeço desde já a presença de vocês. E eu espero que nessa próxima hora, nesses próximos minutos, a gente tenha um encontro de muito conhecimento, muito proveitoso e fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir conosco. Então, vou compartilhar aqui a tela, só um minuto. Obrigada. Então, vamos lá, então, falando sobre esse assunto, que é o traumatismo dental e o planejamento tridimensional. Conseguem ver já a minha tela agora, né? Então, por que o traumatismo dental? Por que esse assunto, eu gosto tanto de falar e me compete? porque eu fui trazida a uma equipe, a verdade é essa, que é a equipe de endodontia da BO, capitaneada pelo professor Armelindo Rold, o professor João Batista, o babá, que vocês também vão ter o prazer de ouvi-lo, na última semana dessa temporada, que capitaneam a equipe e tratam com todo carinho esse assunto de traumatismo dental e principalmente o autotransplante. Então, a BO hoje aqui no Espírito Santo, ela é uma referência em receber essas crianças, em receber esses pacientes que sofrem traumatismo dental. Então, o Felipe me convidou, me fez esse convite para falar sobre o traumatismo dental e o planejamento tridimensional. Entrando agora já na pergunta que o Felipe me fez sobre em que momento eu percebi que a tomografia seria importante na minha prática clínica. E aí eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história. Desde que eu me formei, eu tinha uma ideia, o objetivo de trabalhar com excelência. Eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia como eu queria trabalhar, eu sabia o que eu queria oferecer para os meus pacientes. E a gente sabe que a excelência, ela é um conjunto, né, de a gente ter o conhecimento científico, que é preponderante, a gente precisa entender a biologia dos tecidos, precisa ter o conhecimento de toda a base da odontologia, juntamente com o conhecimento técnico, né, a gente precisa saber como fazer aquele procedimento, como saber conduzir aquele passo a passo, o protocolo daquele procedimento da melhor forma. E precisa também, claro, de materiais de qualidade, para eu conseguir entregar para o meu paciente o melhor do que eu posso oferecer. Mas, além disso, eu preciso também, fundamentalmente, de ferramentas e equipamentos. E é aí que entra a tecnologia, né? Quando eu trabalho bem, eu tenho uma boa capacidade técnica, um bom conhecimento científico, e eu consigo associar isso a equipamentos e ferramentas que vão me levar a melhores resultados, mais rápidos e de maior previsibilidade, eu com certeza vou atingir a excelência. Então, Felipe, eu vou ser bem sincera com você. Todos os recursos, assim como a tomografia, que é o nosso objetivo de hoje, mas o microscópio, o ultrassom, todos os recursos, eu sempre soube que seriam fundamentais para eu trabalhar de uma forma adequada. É claro que, quando eu me formei lá, há 15 anos atrás, eu não podia ter todos esses recursos, mas eles estavam ali nas prateleiras de desejos, e, aos poucos, eu fui trazendo, tirando da prateleira de desejos e trazendo para a minha realidade. Então, aquela história, eu sabia aonde eu queria chegar e fui fazendo o meu traçado, a minha trajetória, buscando isso. Então, é claro que, no início, eu não pedia tomografia em todos os casos, eu não tinha uma clientela que podia aderir à tomografia em todos os casos, mas eu sabia que era aí que eu queria chegar e fui traçando esse caminho. E aí, eu tenho certeza que eu tenho muitos ouvintes aqui agora que são colegas e até alunos meus da especialização, alunos da graduação, que, de repente, estão assim pensando, ah, mas essa não é a minha realidade, eu nunca vou conseguir fazer isso. E é isso que eu quero convidar a todos vocês agora, a não pensar dessa forma, a mudar a chave, a virar a chave, a estabelecer um ponto aonde você quer chegar e traçar o seu caminho para você buscar esse ponto aonde você quer chegar. É aquela história, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você se satisfaz com qualquer coisa ou com muito pouco ou muito menos do que você poderia ter e oferecer para o seu paciente. Então, eu te convido agora a isso, estabeleça aonde você quer chegar, como você quer trabalhar, com quais ferramentas, quais equipamentos e comece o seu caminho a partir de agora. Mas a gente sabe que para a gente agir excelência, a gente precisa de tempo, que qualidade, que excelência, demanda tempo e demanda investimento. E investimento, eu digo investimento de dinheiro, sim, claro, nas tecnologias, nos estudos, nos cursos que a gente tem que fazer e tempo. Eu não posso comparar a minha página 100 com a página 500 de um profissional que já galgou, que já cresceu, que já caminhou a escada. assim como eu não posso comparar a minha página 100 com a página 1 do meu aluno de graduação. E é isso que eu quero que eles compreendam, que não é esse pensamento de nunca conseguirei. Eu vou conseguir, sim, eu sei que tem um tempo, mas eu vou buscar essa excelência. O que eu acho ruim é a pessoa trabalhar da forma assim, ah, eu faço bem o meu tratamento só com a radiografia, eu não preciso de tomo. Aí eu não acho legal, porque você se estabelece, você limita a sua possibilidade de crescimento. Ah, não, hoje eu trabalho com radiografia, mas eu sei que a tomo vai me oferecer um resultado muito melhor. Então, é assim que eu quero trabalhar. Então, a gente tem que buscar essa excelência. Só que essa excelência demanda da gente o quê? Sair da zona de conforto, dar saltos maiores, arriscar, investir, buscar, investir tempo e o tempo, eu falo também o tempo em conhecimento, fazer cursos, não dá para sair da zona de conforto, não dá para ir profissional pronto. A gente tem que estar estudando todos os dias, fazendo cursos, congressos, conversando com pessoas que já cresceram, eu decidi isso, eu quero isso, essa é a minha prioridade. Então, eu vou traçar o meu caminho de forma que eu alcance a minha prioridade. Então, como eu falei com vocês, eu comecei a trabalhar assim, com essa radiografia em 2D, claro que aí eu abusei um pouquinho, que a radiografia está bem mal processada, mas essas eram as possibilidades que a gente tinha de trabalhar com a radiografia analógica em uma imagem 2D. Mas eu sabia que eu queria mais e assim que eu pude, eu já fiz a aquisição de um sensor digital. O sensor digital já foi um degrau na escada. Opa, eu já consigo ver com mais nitidez, eu tenho recursos, eu consigo trabalhar contrastes, eu consigo trabalhar ampliação, né? E eu sabia que a tomografia poderia me dar algo melhor. Então, associado ao meu exame 2D, a gente começa a fazer pedidos de tomografia, né? E olha que maravilha, agora eu consigo avaliar em vários cortes, né? Em várias espessuras, o que que a radiografia em 2D me limita a ver? Agora eu estou com o exame em 3D, né? Que é muito melhor. Só que aí as pessoas podem pensar assim, ah, então tá, tomografia é legal, vou pedir tomografia. Microscópio é legal, vou comprar um microscópio. Ultrassom é bom, vou comprar um ultrassom. Mas e aí? As pessoas, às vezes, se deixam levar por essa questão consumista, né? Ah, tomografia é bom, vai lá e pede. Mas você sabe utilizar e tirar o melhor dessa ferramenta? Você sabe o que realmente a tomografia pode te oferecer? O que o microscópio ou o ultrassom pode te oferecer? Não adianta nada você ter recursos se você não sabe como utilizá-los, se você não tira o melhor desses recursos. Olha bem esse rapaz, ele tem todos os recursos para se proteger do sol, tem um boné, tem um óculos, mas ele usa a mão, né? Então, o que adianta eu ter uma tomografia, que é um exame 3D, um exame que me permite navegar, mergulhar no volume, tirar detalhes precisos da microanatomia do dente, né? Se eu vou continuar avaliando esse exame num template impresso, claro, eu vou ter um ganho? Eu vou ter um ganho, sim, mas eu não vou estar explorando o melhor desse exame, né? E quando eu começo a tirar o melhor desse exame, aí sim eu começo a ter possibilidades de oferecer algo melhor para o meu paciente. Então, eu levo esse estudo, esse planejamento prévio que eu faço, usando todo o estudo no volume, né? Para a cadeira já com o paciente. Então, hoje em dia, é assim que eu tenho o costume de trabalhar. Eu peço o exame, eu peço a tomografia, a clínica encaminha para o meu e-mail, né? Esse caso aí no On Volume, que é o programa do Morita, do X800, que tem imagens belíssimas, com muitas definições, né? Com uma excelência de definição, digamos assim, e eu consigo olhar só uma raiz especificamente, eu consigo ampliar, dar foco, dar zoom, tem N recursos, tá? Isso aqui é só um exemplo rápido que eu coloquei na aula de como eu trabalho. Então, eu consigo ver o plano sagital, o plano axial, o plano coronal, a reconstrução dele em 3D, né? Então, é muito, são muitos benefícios que eu posso agora tirar deste exame. e aí sim, eu unir o conhecimento técnico-científico, eu unir a tecnologia, eu vou com certeza atingir a excelência. Então, é isso que eu quero convidar todos vocês que estão assistindo a aula de hoje a pensar dessa forma, né? Ainda que eu trabalhe de forma muito biológica com traumatismo dental, por que não associar, sim, em tecnologia, para me auxiliar no tratamento do traumatismo dental. E aí, vamos lá, então, especificamente, entrar no nosso assunto sobre traumatismo dental, agora, que é o assunto que eu vou falar. E não tem como falar de traumatismo dental sem conhecer a biologia dos tecidos, né? Porque a gente sabe que o grande risco do trauma dental é depois as consequências. Às vezes, os pacientes sofrem traumatismo no seu dia a dia, uma concussão que leva uma pequena sensibilidade de um a três dias e nem procura o dentista. E aí, a gente vai, às vezes, ter achados radiográficos como consequência desse traumatismo que foi super silencioso. Ou mesmo pacientes que passam por situações mais graves, que têm uma luxação, ou mesmo uma avulsão, procuram o dentista, o dentista faz os procedimentos, mas o paciente não volta para acompanhamento. A gente vive muito isso aqui. A gente tem uma dificuldade de fidelizar o paciente, ele entender que ele precisa de ser acompanhado. Eu brinco que paciente de trauma é paciente com união estável, é casamento, não tem jeito. É três meses, seis meses, um ano, dois anos, três anos de acompanhamento no consultório. Não tem jeito. E aí, se o paciente some, quando ele volta, às vezes a gente tem que lidar com consequências do trauma, porque exatamente a gente não conseguiu fazer esse acompanhamento. Então, a gente tem que entender essa biologia dos tecidos, como que elas funcionam, para a gente conseguir intervir nessas consequências. E, além disso, claro, como eu já falei, saber fazer a técnica operatória. O paciente sofreu uma avulsão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reimplantar imediatamente, eu tenho que colocar uma contenção semirrígida, eu tenho que fazer o tratamento de canal, eu tenho que tirar essa contenção com quanto tempo, que nada adianta eu saber interpretar a tomografia se eu não conduzir adequadamente a técnica operatória. Então, é um somatório de todos esses fatores. No que diz respeito ao traumatismo dental, quais são as possibilidades de trauma que a gente tem hoje em dia? Como eu falei com vocês, a concussão, que é um trauma que as pessoas não dão muita importância, e aí quando eu estou em sala de aula com os meus alunos, eu pergunto, quem já sofreu traumatismo dental? E aí, em média, os três levantam a mão, aí eu pergunto, como é que foi esse traumatismo dental? Ah, eu caí, o dente luxou, meu lábio cortou, eu tive que ir para o dentista, sangrou, ou eu tive um acidente de moto, geralmente é assim. E aí eu vou e faço uma pergunta para eles, quem aí já levou a cabeçada de uma criança? Quem aí já bateu com o bico da garrafa na boca quando foi beber na garrafa? Aí, a porcentagem, a estatística começa a aumentar, várias mãozinhas se levantam, que é a concussão, esse trauma que as pessoas realmente não dão muita importância, temos também a subluxação, temos a luxação, por se dizer, temos a intrusão e a avulsão, que é o mais grave deles. E o interessante a gente entender que para qualquer um deles a gente pode ter qualquer uma dessas consequências que eu vou colocar aqui agora. metamorfose cálcica da polpa, necrose pulparasséptica, fratura tanto da coroa quanto fratura radicular, anquilose e as temidas reabsorções. O que todo mundo teme, reabsorção. Como que eu trato uma reabsorção? O que que eu faço na reabsorção? Se reabsorver o dente está perdido, não tem salvação? E é isso que a gente precisa entender para conseguir tratar essas consequências. Tá bom? Então vamos primeiro agora nos ater às consequências relativas, relacionadas à polpa dental. Esse tecido que nós endodontistas lidamos todos os dias com ele. A polpa, esse tecido conjuntivo, ele é composto por artérias e veias. A gente tem duas situações que podem acontecer com a polpa. primeira e mais comum delas é o rompimento total desse feixe num trauma. Uma pancada pode levar ao rompimento ou uma avulsão que vai realmente causar o rompimento e aí a gente vai ter a instalação de uma necrose por par asséptica. A polpa vai morrer não por bactérias, mas por trauma. Uma outra possibilidade é essa polpa sofrer um trauma, mas que não foi suficiente para romper o feixe de vasco nervoso. Houve apenas uma diminuição do seu suprimento de oxigênio, uma hipóxia momentânea. E aí, o que a polpa faz para conseguir sobreviver com uma diminuição desse oxigênio? Ela diminui o seu metabolismo. Ela diminui o seu metabolismo e, com isso, os odontoblastos, que estão ali na camada periférica da polpa, continuam a sua produção de dentina. Continuam a sua produção de dentina, como tem que ser, como manda o figurino, e vai havendo, então, uma obteração do espaço pulpar. E aí, a gente tem a metamorfose cálcica da polpa. A polpa, então, vai perdendo seus contornos, sendo ocupada pela dentina. ou, como muito popularmente gostam de falar, uma calcificação. A metamorfose cálcica da polpa seria um nome mais científico para se dizer, mas podemos chamar também de calcificação. Normalmente, o que a gente observa na metamorfose cálcica da polpa? Perda da luz do canal, como eu já falei para vocês, e uma alteração cromática da coroa, exatamente por essa excessiva deposição de dentina. Maior produção de dentina, dando assim ao dente uma tonalidade mais amarelada. E aí, normalmente, os pacientes só vão procurar exatamente quando começam a observar a estética sendo comprometida. Sofrem a concussão ou sofrem um trauma que não levou eles a procurar o dentista ou acompanhamento. E aí, quando já escureceu, já está numa fase bem avançada da calcificação, eles procuram o dentista. E aí, quando procura o dentista, já está numa situação assim. Foi o caso dessa paciente que foi, na verdade, procurar um ortodontista porque ela queria alinhar os dentes, e aí o ortodontista percebeu essa calcificação e me encaminhou para fazer o canal. É assim que vai a cartinha e o encaminhamento. Solicito o tratamento endodôntico do elemento 21. Quando eu fiz a radiografia que eu observei, não posso entrar nesse dente sem um planejamento mais detalhado, um planejamento prévio, e pedi a tomografia. Pedi a tomografia e aí que a gente observa e faz o estudo que a gente só vê luz de canal do terço médio para a pical. Não existe mais luz de canal na câmara pulpar no terço cervical. A gente vê também que esse dente tem uma rarefação e a paciente confirmou que realmente ela tinha episódios de fístula que apareciam. Então, esse dente também estava já necrosado. É bom eu salientar que nem todos os casos de metamorfose cálcica da polpa evoluem para uma necrose. Às vezes, a polpa se mantém naquele estado de hipóxia, realmente com seu metabolismo diminuído, mas não evolui por uma necrose, mas em alguma porcentagem vai sim necrosar. e foi o caso dessa paciente porque ela tinha quadros de fístula. Aqui no corte axial, então, a gente vê em todos os cortes até se aproximar, a gente vai do terço cervical ao terço médio e aí quando começa do terço médio para o terço apical que a gente começa a observar que tem luz de canal. E aí a gente começa a fazer o nosso planejamento a partir daí. Qual vai ser o meu planejamento para essa paciente? E aí, eu tenho que confessar que o meu planejamento com o paciente vai muito do perfil do paciente. É claro que eu tinha uma opção menos invasiva de entrar com o microscópio, ultrassom e virar para o paciente e falar, olha, a gente vai tentar em uma consulta, se não der certo a gente vai marcar uma segunda, se não der certo a gente vai marcar uma terceira, até eu conseguir atingir a luz do canal. Hoje em dia, eu tenho recurso do Endoguide, mas não era a possibilidade na época. Então, essa paciente era uma paciente que não tinha perfil nenhum para ficar na cadeira, no microscópio, duas horas, três horas, quatro horas, tentando localizar um canal. Ela era uma paciente imediatista, ela era uma paciente que era estudante de medicina, queria fazer o tratamento ortodôntico para depois fazer o tratamento estético para poder formar. E ela não queria perder tempo no consultório odontológico. Então, eu ofereci a ela a possibilidade de fazer uma cirurgia para endodôntico e trabalhar aonde eu tinha luz de canal. E foi isso que a gente fez. Você vê aí no processo a incisão, um rebatimento do retalho com uma incisão relaxante. A gente faz a loja óssea. Na próxima imagem, vocês conseguem ver já a apicetomia realizada com o retropreparo. isso feito com pontas de ultrassom. Fiz a retroobturação com o MTA. Na época, ainda a gente não tinha disposição os biocerâmicos Repair. Então, usei o MTA. E na final, você tem aí a radiografia com a obturação com o MTA exatamente da onde existia a luz de canal. Que era o que estava causando a ela os eventos de fístula. logo após o pós-cirúrgico a sutura um acompanhamento de 30 dias depois de ter tirado a sutura você vê já a cicatrização e aí ela fez um clareamento externo apenas nesse dente para poder fazer agora o seu tratamento ortodôntico e levar o seu plano de tratamento estético que era o objetivo dela. Então, mostrando como a tomografia me ajudou a definir qual seria o meu protocolo de tratamento neste caso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa Lucas e Felipe e Marcelo fiquem à vontade, tá? Olha esse outro quer comentar? Obviamente que é interessante aqui como é importante tem alguns radiologistas aqui também não são só endodontistas que estão no nosso chat o quão é importante relembrar ou até saber pela primeira vez essa fisiologia isso explica muito das imagens já me perguntaram mas eu não estou entendendo porque tem essa lesão aqui e está mineralizado eu falo provavelmente é um trauma então assim a gente vai fechando o diagnóstico melhor Perfeito Felipe e é por isso que quando você me convidou para dar aula eu virei para você lembra Felipe perguntei Felipe para falar de trauma eu tenho que falar do aspecto biológico eu sei que tem muitos ouvintes meus colegas que são radiologistas mas são dentistas também então precisam relembrar essa parte biológica da odontologia que vai fazer todo o sentido na hora de interpretar os exames vocês vão ver todos os casos que eu vou falar eu vou estar fazendo essa correlação com o lado biológico sim isso é fundamental para a gente interpretar esse outro caso por exemplo foi um caso de avulsão uma criança teve a avulsão do seu elemento 31 e aí foi muito interessante já agradecendo ao meu professor e hoje meu querido amigo de equipe professor Armelindo Rold que foi quem acompanhou esse caso todinho e me cedeu para apresentar a aula que a pessoa que atendeu esse paciente ou dentista que atendeu esse paciente ligou para ele na hora e falou Rold estou com uma criança com o dente avulsionado aqui tem 20 minutos que avulsionou ou seja uma situação ideal que quase nunca acontece infelizmente geralmente quando avulsiona até achar um dentista já deu uma hora já deu duas horas ou é no dia seguinte enfim e aí esse paciente teve a possibilidade de ter o seu dente reimplantado num tempo favorável não ficou muito tempo fora da boca então os seus tecidos ali o ligamento periodontal o seu folículo porque ele ainda tinha o folículo papila dentária foram conservados e aí o Rold por telefone orientou ela como ela deveria fazer e falou termina e manda ele para mim manda ele para cá para especialização que nós vamos dar continuidade e foi isso que foi feito ela reimplantou o dente com todo cuidado toda técnica e aí aqui nessa aula eu não vou ficar detalhando técnica porque não é aula só de traumatismo dental eu tenho uma aula só disso e aí tem toda a evolução todo o acompanhamento e aí a gente vê olha que esse dente também está passando por um processo de metamorfose cálcica da polpa ou calcificação e aí por que que isso aconteceu? vamos pensar lá acabei de explicar o que que pode levar isso a acontecer? exatamente esse dente ficou um tempo fora da boca fora do alvéolo e a polpa sofreu um momento de hipóxia de diminuição de oxigênio ela diminui o seu metabolismo tá? e aí há proliferação então os odontoblastos continuam produzindo dentina e aí oblitera o espaço pulpar mas e aí como vai evoluir esse dente? a gente vai precisar fazer endodontia? não vai precisar? aí a gente tem que alinhar a clínica os dados clínicos com os dados de imagem né? na imagem eu tô vendo que tá calcificando que tá com a metamorfose cálcica da polpa mas clinicamente esse paciente não relata absolutamente nada vamos pedir uma tomografia pra gente ver se realmente não tem nada se não tem uma lesão se não tem uma anquilose se não tem uma reabsorção e aí a gente faz então a análise tomográfica pra ver se esse dente está evoluindo de forma esperada e aí a gente vê que na radiografia em 2D tá lá aparecendo né? a metamorfose cálcica da polpa comprovada na tomografia então comprovou-se que realmente a metamorfose cálcica tá acontecendo e é algo esperado pra dentes reimplantados que tem ainda o ápice aberto assim como é algo esperado pra dentes autotransplantados que sempre terão o ápice aberto que a ideia do autotransplante é essa você transplantar um dente que ainda esteja com a sua raiz em formação e não tem reação periapical não tem reabsorção não tem anquilose e aí o que que a gente vai fazer neste caso? né? nada a gente acompanha a polpa não está necrosada a polpa está só por um processo de metamorfose cálcica mas não está necrosada então é importante aí avaliando né? em outro corte no corte coronal então é importante a gente trazer a tomografia pra nos auxiliar até tomar a decisão para não agir o não agir também é o tratamento correto né? eu lembro sempre de uma frase do professor Narciso Varatieri que ele fala fazer bem feito ou desnecessário é desnecessário né? então pensa ainda que eu fizesse muito bem feito um canal entrasse com microscópio com tração localizasse o canal e fizesse se não é necessário é maior perda de tempo então é desnecessário então a gente busca na tomografia pra nos embasar e tomar as decisões corretas e tá aí esse menino num acompanhamento então a gente tem já de oito anos o dentinho dele na boca sem nenhum probleminha a não ser metamorfose cálcica da polpa que é já algo esperado e a gente não intervém ao contrário do caso anterior ok? agora a outra situação de necrose por paraséptica agora sim vai ter o rompimento total do feixe vásculo nervoso essa paciente foi encaminhada pelo meu indicador o protesista pra eu fazer o tratamento retratamento do elemento 21 essa paciente tinha sofrido um trauma foi um acidente de carro muito sério e aí teve os centrais comprometidos na época fez esse tratamento estético há muitos anos atrás passou por um tratamento ortodôntico e depois do tratamento ortodôntico agora ela queria ficar com um sorriso de atriz de cinema e aí o protesista que agora estava atendendo ela naquele momento me encaminhou pra fazer o tratamento endodôntico do 21 fiz o retratamento endodôntico do 21 e falei pra ela precisamos fazer também o tratamento endodôntico do seu elemento 12 aí ela falou não eu não preciso eu só tive um trauma nos dentes centrais mostrei pra ela radiografia que tinha uma lesão acho que ela precisava passar por uma intervenção que aquilo provavelmente foi uma diretriz de força que na época não atingiu clinicamente o dente 12 não teve uma fratura da coroa não teve de repente uma luxação mas teve uma leve trauma provavelmente uma concussão no dente 12 e que levou na época a um rompimento do feixe vásculo nervoso na época uma necrose pulpar asséptica mas que acabou ao longo do tempo sendo contaminada provavelmente por trincas presentes na sua coroa que propiciaram a penetração de micro-organismos e levaram a essa lesão enorme mas a resistência dela em aceitar que ela precisava desse tratamento era absurda porque ela falava eu não tive trauma nesse dente eu não vou tratar o canal desse dente eu fiz ortodontia por mais de dois anos e nunca ninguém me falou isso eu não preciso tratar esse dente não teve Cristo que descesse nessa terra que convencesse ela que ela precisava de tratar esse dente 12 pedi pra ela só assinar um termo de que ela sabia que ela tinha uma consequência de um trauma e infelizmente eu não consegui convencê-la ok ela finalizou o caso estético dela vocês estão vendo aí as duas coroas nos centrais e pode observar que há um leve escurecimento desse dente 12 e eu consegui tirar essa foto exatamente porque ela voltou a mim e falou o meu dente 12 tá mais escuro eu quero clarear e o meu protesista falou que eu tinha que voltar aqui com você eu falei exatamente porque você precisa fazer o canal esse dente está necrosado mas nem assim a pessoa se convenceu paciência dois anos depois essa paciente me aparece assim no consultório e aí gente eu preciso confessar pra vocês meus colegas que estão aqui me ouvindo radiologistas endodontistas eu sou uma pessoa de coração bom eu juro mas nesse dia eu pensei eu avisei né não dá pra não dá pra não pensar isso e é engraçado que era numa sexta-feira essa paciente chegou pra mim desesperada no consultório falando doutora eu tenho um encontro marcado hoje eu vou conhecer um garoto hoje e ela apareceu desse jeito no consultório e aí vamos lá então vamos tratar né tirei uma foto de como estava esteticamente o trabalho que ela tinha feito há dois anos atrás e a radiografia do lateral da mesma forma e aí olha aí a minha evolução naquela época era tudo com radiografia analógica processamento lá revelador fixador aí eu já tinha ó meu sensor digital então a gente vai crescendo né então fiz a radiografia e aí gente vamos lá casos de urgência paciente com dor com abscesso desse realmente não dava pra eu de cara mandá-la pra tomografia o que que eu fiz fiz a consulta de urgência claro aproveitei que a paciente tava lá e fiz o controle do dente 21 que eu tinha feito canal há dois anos atrás e fiz a consulta de urgência dela abri drenei coloquei medicação e dei a solicitação pra ela por favor faça a tomografia eu preciso estudar esse caso eu preciso ver a extensão dessa lesão eu preciso saber como que eu vou programar tratar essa lesão se essa lesão realmente vai ser só tratada endodonticamente ou eu vou precisar de uma complementação cirúrgica talvez e aí dessa forma eu consigo me respaldar e trabalhar com um prognóstico mais previsível pro meu paciente e aí olha só como veio a tomografia olha a perda que ela já tinha de tábua óssea vestibular a gente vê aí na reconstrução em 3D e olha aí no corte sagital essa lesão ela ia de vestibular pra palatino uma lesão enorme tá e aí quando esse exame veio que eu consegui mostrar pra ela ela conseguiu enxergar o quão grave era a situação dela aí sim ela conseguiu entender que ela realmente precisava daquele tratamento e aí foi outra coisa eu consegui conduzir esse paciente o convencimento foi muito mais fácil e aí esse foi um caso que eu não consegui fechar apenas com tratamento de canal não parava de drenar a gente pode perceber que é uma lesão cística drenava eu colocava medicação drenava eu colocava medicação voltava drenando então a gente planejou ir pra cirurgia planejar ir pra cirurgia com imagens em 3D não dá muito mais segurança do que imagens em 2D aqui eu sei exatamente aonde eu vou trabalhar como que eu vou trabalhar e aí foi isso que a gente fez rebatemos o retalho curetamos a loja que tinha um processo uma lesão cística um processo inflamatório muito grande muita secreção e aí fizemos um enxerto eu tinha que me programar pra isso eu não podia abrir e deixar aquela loja vazia então a tomografia me possibilitou fazer essa programação providenciar material de enxertia providenciar membrana de colágeno então obturei o canal com MTA fiz o preenchimento da loja óssea fiz o recobrimento com membrana de colágeno de acordo com o meu planejamento estudado detalhadamente com a tomografia e aí você vê um acompanhamento de 3 anos eu consegui fazer esse acompanhamento dela e aí a gente já vê realmente essa neoformação óssea nessa área de lesão tá então mais um caso aonde a tomografia me auxiliou muito no tratamento essa semana uma amiga querida lá de BH doutora Marisa Moraes agradeço também me mandou uma tomografia Felipe ela me mandou e falou contou o caso olha esse paciente sofreu trauma nos dentes 11 e 21 há 12 anos atrás foi feita a restauração dos dentes 11 e 21 como a gente consegue ver na radiografia e esse paciente nunca mais voltou agora num acompanhamento 12 anos depois tem uma lesão enorme você me ajuda a planejar e aí ela aí ela falou se eu te mandar o template da tomografia você me ajuda só que agora Felipe eu tô muito nojenta sabe tô muito exigente porque eu só quero imagens e daico ou eu quero one volume porque a gente sabe que dá pra avaliar muito melhor dessa forma né então é dessa forma que hoje em dia eu avalio e aí eu fiz esse vídeo pra ela aonde eu vou falando todo o passo a passo de qual estrutura que eu tô avaliando o dente 11 e aí agora eu vou correr pelo axial buscando lesão no dente 11 eu vou descer em todo o comprimento buscando se eu tenho reabsorção nesse dente se eu tenho calcificação nesse dente depois de avaliar o dente 11 então eu vou avaliar o dente 21 e olha lá o 21 olha o tamanho da lesão que tem no 21 então apesar do dente 11 ter sofrido trauma na época ter tido a fratura da coroa a diretriz de força só atingiu a coroa não atingiu a polpa atingiu o 21 que também sofreu trauma na época fratura da coroa e foi atingir quem olha lá o dente 22 que na época também não sofreu nenhuma consequência clínica não teve nenhuma fratura coronária não teve nenhuma subluxação mas teve o rompimento do feixe vásculo nervoso e aí a gente vai avaliando olha o tamanho dessa lesão a extensão dessa lesão se ela é mais para palatino se ela é mais para vestibular né e aí a profissional quando for trabalhar ela já vai conseguir ter um direcionamento de como trabalhar olha a inclinação da minha raiz do meu 22 uma inclinação para distal e para palatino como normalmente é nos nos incisivos laterais mas bem evidenciada aí neste caso olha a ampliação desse forame olha como esse forame é um forame amplo ela vai ter que trabalhar aí de forma vedar esse forame com um material né que não seja passível de tanto extravasamento ou se extravasar que seja um material biocompatível então a gente combinou planejou juntas não Marisa vamos então planejar obturar esse canal com um biocerâmico esse canal está com um forame muito amplo né e aí ela falou para mim olha o que que você acha do tamanho dessa lesão falei é uma possibilidade de que ainda fazendo o tratamento dodôntico a gente tenha depois complementar cirurgicamente se não regredir completamente porque é uma é uma lesão muito grande então você precisa ter essa carta na manga de já falar para a sua paciente né o paciente precisa estar ciente antes de começar o tratamento que uma cirurgia é possível que você fazer o tratamento e não falar nada para ele e depois você vai agora tem que fazer uma cirurgia dá a entender que você não planejou legal o seu caso então quando você fala antes você demonstra mais segurança para o paciente e ela falou ai Grazi mas eu não faço cirurgia aí eu falei convide um cirurgião um colega um amigo para estar ciente do seu caso desde já para acompanhar o seu caso desde já e aí você vai fazendo odontia claro a causa está dentro dos canais é a polpa necrosada você vai remover essa polpa necrosada que é a causa e depois se por acaso essa lesão não regredir completamente vira fistular novamente você entra e complementa com a cirurgia olha que interessante lá a gente avaliou também o dente vizinho o 23 e o 23 não tem lesão periapical mas a lesão do 21 e do 22 se estende pela parede palatina até o 23 também então olha que interessante para o cirurgião que vai entrar nessa cirurgia se essa cirurgia acontecer né então ele já tem todo o estudo eu brinco com meus pacientes eu tenho um GPS nas mãos que vai me conduzir no seu tratamento né então é muito interessante esse outro caso dessa paciente essa paciente me procurou ela chegou até a mim depois de passar anos com essa elevação no rosto que vocês estão vendo anos indo a médicos anos indo a dentista sem um diagnóstico sem uma conclusão do que que era isso que ela tinha eu falei poxa vida se ela foi a médica foi um monte de dentista e chegou a mim sou eu que vou conseguir dar um diagnóstico para esse essa elevação que ela tem no rosto o que que será isso meu Deus e aí a gente fez as fotos dela iniciais você vê tanto ela de frente quanto ela deitadinha como que isso estava afetando realmente a estética dela olha só o seu perfil seu perfil alterado fizemos então uma foto da sua cavidade oral a gente percebe um abaulamento na região dela do elemento 15 16 14 a radiografia essa imagem radiolúcida enorme mas e aí gente essa lesão deste tamanho que se pronunciava até o terço superior próximo aqui a região infra orbitária dela será que com uma radiografia eu 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 teria capacidade eu teria coragem a verdade é essa de intervir numa paciente dessa e aí claro a gente como endodontista faz todos os testes fiz testes de sensibilidade fiz testes de percussão fiz testes de palpação só que uma lesão deste tamanho nem a paciente conseguia dizer para mim se sentia vitalidade positiva no 15 ou no 14 ou no 13 cada hora ela dava uma resposta totalmente inconclusiva e aí claro vamos pedir a tomografia vamos fazer o estudo tomográfico e olha o tamanho dessa lesão olha o rompimento da tábua vestibular essa lesão ela abrangia os dentes 13 14 15 16 né essa paciente já tinha perdido então toda a sua a sua tábua vestibular vestibular a sua tábua óssea palatina era um oco era um vazio e aí o que fazer nesse caso se o meu clínico não tá conseguindo me ajudar porque eu não consigo concluir se realmente é um dente que tá causando isso se isso é realmente uma lesão causada por um dente uma lesão odotogênica será que isso não é um tumor isso não o que será isso e aí é claro como eu falei a gente tem pessoas que a gente se espelha que a gente busca vamos lá quem pode me ajudar nisso e aí nesse caso quem me ajudou a conduzir o caso foi o professor Consolar um amigo querido a quem eu muito respeito e aí a gente dividiu tudo mandei pra ele a tomografia falei do caso e ele falou olha se não tiver nenhum dente realmente envolvido que o dente respondiam positivamente falou isso pode ser um queratocisto faz pra mim Graziela por favor uma biópsia faz uma biópsia aproveita que você vai fazer a biópsia e marsupializa essa lesão é uma lesão muito grande deixa drenar ver se diminuir descomprimir tirar a compressão desse cisto e aí enquanto eu avalio a biópsia isso ele falando comigo que ele é patologista e a gente tem esse link de mandar as nossas biópsias lá pra Bauru enquanto eu avalio a biópsia essa lesão ela vai perdendo vai descomprimindo vai diminuindo até a gente concluir o que é realmente mas eu suspeito de um queratocisto se não tiver nenhum dente realmente envolvido ok estudei planejei o caso e fui pra cirurgia e aí tem o vídeo da cirurgia de eu fazendo então essa biópsia e aí quando eu faço a incisão olha como drena esse líquido cístico o líquido com cristais de colesterol e na hora então falei não pode ser queratocisto queratocisto é um líquido pastoso como se fosse uma pasta realmente eu falei isso é um tecido isso é um cisto inflamatório tem algum dente envolvido nessa história mas como eu já estava ali na cirurgia preparada para fazer uma biópsia vamos fazer a biópsia e aí só mostrando um pouquinho pra vocês de como que drenava isso vocês viram o volume que tinha isso tudo era um líquido cístico drenava muito drenava muito então a gente drenou tirou o máximo possível que a gente podia dessa secreção tá fizemos uma ligeira compressão e aí só mostrando pra vocês um pouquinho olha como que vai drenar agora a quantidade de secreção que essa paciente tinha esse líquido cístico presente só mais um pouquinho aí eu passo pressão tá vendo e isso foi várias vezes que eu fiz esse movimento com o próprio afastador pra drenar vou passar aqui o vídeo pra não se alongar tanto irrigamos essa própria secreção eu tirei com a seringa mandei no formol pro professor Consolaro e tirei também a cápsula do cisto e mandei pra ele junto fiz esse dispositivo pra não permitir que essa incisão fechasse e permitisse que ficasse aberto pra fazer então a marsupialização orientei a paciente que ela deveria fazer limpezas constantes diárias com irrigação e aí a gente entrou num período de natal ano novo férias lá em Bauru e a gente não tinha a conclusão realmente do que era e aí essa paciente voltou quatro meses depois só pra gente começar a fechar o que era realmente e aí a gente já vê na imagem 2D parece a gente não consegue comprovar realmente pode ser uma mudança de angulação ou então uma alteração na coloração da radiografia que parece que está realmente havendo uma descompressão dessa lesão causada pela marsupialização e aí chega pra gente o resultado da biópsia realmente um processo inflamatório e aí o professor Consolaro falou Grazella tem que ter um dente envolvido vamos lá vamos pesquisar e aí a gente falei mas Consolaro não tem cárie nesse dente não tem nada já perguntei se ela sofreu algum trauma ela não se lembra de trauma ela nunca sofreu nenhum acidente ela nunca sofreu nenhuma pancada vamos fazer os testes de novo fizemos todos os testes de novo novamente muito inconclusivo e aí ele vira pra mim e fala assim pergunta pra ela se ela abre garrafa com o dente eu falei não Consolaro peraí é uma menina de 16 anos ele falou pergunta para ela aí eu tipo muito pouco caso tipo tirei o telefone assim fulana você abre garrafa com o dente e aí o pai dela que tava do lado é abridor oficial de garrafas lá de casa doutora só abre garrafa com o dente e aí a gente começa a fechar o diagnóstico né essa paciente tinha o costume de abrir garrafas com o dente e aí você pode pensar mas como que a garrafa vai traumatizar concussão exatamente esses traumas que a gente não dá atenção no nosso dia a dia lesou o feixe vasculonervoso dela rompeu o feixe vasculonervoso causou inicialmente uma necrose pulparasséptica que depois evoluiu pra uma necrose contaminada né e aí a gente foi então direcionando os nossos testes e aí tivemos que fazer inclusive até o teste de cavidade e localizamos que era o dente 15 que tava com a necrose e aí procedemos no tratamento endodôntico fizemos o tratamento né esse aí é o raio-x final da endodontia dela depois já num acompanhamento de sete meses da da endodontia aqui a foto final dela né com sete meses e olha como já tinha melhorado bastante esse esse edema que ela tinha essa elevação na face que ela tinha e aí nesse dia ela sai do consultório sai da clínica com um pedido de tomografia pra gente fazer agora o acompanhamento tomográfico da nossa evolução tô esperando até hoje né felizmente é isso que a gente vive no consultório os pacientes eles se percebem que resolveu o problema e aí eles relaxam e a gente não consegue fazer esse acompanhamento já liguei já mandei mensagem mas ainda não tive um retorno tá esse próximo caso é um caso também de trauma que houve o trauma e houve uma fratura uma fratura radicular e aí a gente quer saber como que essa fratura tá evoluindo é uma fratura que vai ter contaminação é uma fratura que eu vou precisar intervir e a gente pede tomografia porque o 2D é muito limitado nos 2D eu não consigo saber o que que tá acontecendo e aí a tomografia me mostra com essa imagem linda que eu tenho uma calcificação total do terço cervical né e por que que aconteceu de novo a polpa sofreu uma trauma parcial diminuindo seu metabolismo e a gente vê a linha de fratura perfeitamente e a gente vê o que o terço apical da fratura completamente íntegro no que diz respeito a ligamento periodontal a lâmina dura sem reabsorção essa paciente juntando a clínica dela também não aparenta nenhum caso de fístula nem de abscesso nada o que que a gente faz nesse caso nada acompanha fraturas radiculares horizontais não tem por que intervir se não necrosar o terço cervical se necrosar o terço apical o que a gente precisa fazer é uma cirurgia para remover aquele fragmento mas o terço cervical que é o que vai ficar na boca do paciente se ele não necrosar a gente não precisa intervir se ele necrosar a gente trabalha só até a linha de fratura ok então esse é um caso também que a tomografia nos ajuda a fazer o diagnóstico de até quando não intervir ok alguma pergunta alguma contribuição Felipe Lucas Marcelo eu queria comentar duas coisas que você falasse lá atrás sim por favor primeiro o fato de você falar que está nojenta só pedir o daico isso é sensacional mas isso deveria ser o normal a gente acaba achando que as pessoas que pedem são chatas não quer olhar meu caso só quer olhar se mandar o daico está falando isso só porque não quer olhar não é porque não quer olhar mas é porque é só assim que a gente consegue ter certeza realmente analisando todo o volume para poder dar opinião uma opinião embasada e a outra coisa e a outra coisa em relação àquele dente lateral acho que era o 22 que mostraste uma alteração de gerar anatomia dele eu sempre acho muito curioso quando aparece uma variação anatômica em região anterior porque se a gente relembrar aquele artigo da American Academy que ele fala que todos os dentes com a exceção dos dentes anteriores e superiores merecem tomografia porque correm risco de ter alterações anatômicas e a exceção que ele fala são os dentes anteriores superiores incisivos centrais e laterais e a gente vê várias alterações anatômicas também em dentes anteriores então nenhum dente não está sujeito a essas alterações e todos podem merecer uma tomografia dependendo do caso então é bem interessante isso e não só alterações Lucas quando a gente tem a possibilidade de ter a tomografia até num dente que não tem alteração anatômica mas você consegue planejar o acesso dele vou acessar mais por incisal ou mais para palatino de acordo com a posição da câmara pulpar gente isso é fantástico é maravilhoso eu queria só também Grazi fazer um comentário que é o seguinte eu também sou dessa corrente de quem não conhece o básico não vai nunca chegar ao avançado então o conhecimento já disse isso várias vezes vou ser pleonástico mas quem não conhece anatomia fisiologia e patologia não chegará a lugar algum essa é a grande questão basicamente isso tem que tem que militar nesse tripé se não for assim não vai pra frente tem tem e aí e daqui a pouquinho na segunda parte da aula eu vou mostrar muito isso de como que as imagens tomográficas mostram exatamente o que está acontecendo na na histologia né é perfeito é fantástico eu me encanto quando eu falo desse assunto então continuando aqui os nossos casos né de trauma esse caso eu quero agradecer professora Débora Celera que falou que estaria aqui presente eu não estou conseguindo ver quem são os participantes mas se ela tiver já manda o meu muito obrigado aqui presencialmente já agradeci mil vezes ela sabe do carinho admiração respeito que eu tenho por ela ela foi responsável por um um grande start que eu dei na minha carreira profissional amo de paixão e ela me cedeu esse caso que aí gente ela conseguiu planejar exatamente o que fazer com a tomografia já desde a consulta de urgência porque essa paciente foi fazer um bronzeamento artificial estava lá na câmera de bronzeamento linda maravilhosa e sentiu-se mal caiu da câmera de bronzeamento com a boca no chão e aí sofreu uma uma luxação uma luxação no dente 21 e uma fratura coronária do dente 22 a mãe da paciente que ligou para a Débora que era dentista dela e falou aconteceu isso com a minha filha por favor me atende veio de São Paulo para Santos para ser atendida pela Débora e aí a Débora fez essas fotos iniciais fez a consulta inicial e ela conseguiu observar o que? que o dente 21 estava fora de oclusão com a coroa mais voltada para a palatina e a raiz o ápice da raiz voltado para vestibular aí ela falou assim vai fazer uma tomografia agora antes de eu intervir em você foi para a tomografia fez a tomografia quando ela voltou a Débora já tinha as imagens tomográficas e olha que maravilhoso ela conduziu o planejamento dela de acordo com a imagem e ela observou que houve uma fratura da parede da tábua óssea vestibular então ela sabia que ela precisaria reposicionar aquele dente olha aí dá para ver bem no corte axial dá para ver bem no corte sagital que o ápice se deslocou rompendo então a parede vestibular e aí ela foi e fez o planejamento e a condução do caso claro tratando fazendo a endodontia do 22 que estava fraturado mas fazendo também uma sub uma digamos assim cirurgia para reposicionar com fórceps mesmo o dente 21 ela teve que fazer uma cirurgia e reposicionar e colocar ele em posição colocou então a contenção e nesse caso ela usou uma contenção rígida porque ela tinha a fratura da tábua óssea vestibular tá então isso foi determinante no planejamento dela se ela tivesse colocado uma contenção semi rígida poderia não ter o mesmo resultado porque na fratura de tábua óssea vestibular a gente precisa sim fazer a contenção rígida tá então isso foi após né o final da primeira consulta que foi essa consulta de urgência coxou por ativo nos dois dentes medicação com hidróxido de cálcio colou o fragmento do 22 e fez a contenção rígida essa paciente voltou 60 dias depois e aí a Débora conduziu o final do caso do dente 22 e depois do dente 21 com 90 dias tá e aí ela já já observa que novamente a oclusão se estabeleceu tá tudo ok alinhado do 11 para o 21 no lugar certinho e aí ela conclui o caso depois de 90 dias com a obturação dos canais aqui você consegue observar né a radiografia inicial como era e o acompanhamento que ela conseguiu fazer de oito meses que foi o último acompanhamento que ela fez né então a tomografia em mais um caso de traumatismo auxiliando então a gente a fazer um planejamento correto agora a gente vai entrar então na parte das reabsorções que é uma consequência muito comum dos traumas né e quais são as estruturas chaves guardiões da estrutura dentária para que o dente não seja reabsorvido para que ele não sofra reabsorção a gente tem quatro estruturas chaves que a gente precisa conhecer e que os radiologistas também precisam conhecer e trazê-los assim para o seu íntimo relacionamento que vai ajudar muito na hora de fazer um diagnóstico e fechar um diagnóstico avaliando uma tomografia primeira delas junção amelocementária cementoblastos os restos epiteliais de malacês e os odontoblastos e aí eu vou separar para ficar didático de acordo com o caso primeiro a gente vai falar então dos odontoblastos quando eu perco odontoblasto o que vai acontecer primeiro eu preciso entender qual é a função do odontoblasto o odontoblasto vai fazer o que produzir dentina é ele que recobre toda a parede pulpar dividindo então a polpa da dentina ele vai produzindo dentina se eu tenho um trauma qualquer tipo de trauma que a sua diretriz de força lesou a camada odontoblástica e a ruptura desses odontoblastos o que que vai acontecer células clásticas tá clásticos o que que clásticos faz reabsorve estrutura mineralizada células clásticas que estão presentes na polpa que é normal se não tem odontoblasto vai começar a reabsorver dentina e aí começa então o processo de reabsorção da dentina da polpa para a dentina normalmente né o que que a gente vai ter então se instala a reabsorção interna normalmente a gente tem esse aspecto balonizante a polpa perde os seus contornos e forma essa forma de balão então quando a gente bateu o olho numa radiografia ou numa tomografia que a gente vê a polpa perdendo o seu contorno e ganhando esse formato que eu gosto de chamar de balonizante a gente já pode fechar um diagnóstico de reabsorção interna tá então o diagnóstico da reabsorção interna ele é relativamente fácil que fica muito característico esse formato e aí a gente tem que entender agora como dentista como como eu vou proceder se o problema está acontecendo células clássicas que dentro da polpa estão destruindo a dentina como que eu vou resolver isso o que fazer para resolver isso a única forma de parar esse processo é removendo a polpa tá esse processo só para se eu remover a polpa através de um tratamento de canal ou se a polpa por acaso vier a necrosar a polpa nesse caso está viva e a polpa viva com as suas células clássicas vai reabsorvendo dentina e aí o quanto antes eu fizer o tratamento de canal menos perda da estrutura dentária vai haver e aí esse caso essa paciente me foi encaminhada por uma dentista que já tinha feito a intervenção endodôntica para remover a polpa mas não finalizava o caso ela não finalizava o caso e ela acreditava que esse dente já estava comprometido que não teria mais salvação exatamente por causa da perda da sua estrutura causada pela reabsorção aí eu pedi a tomografia e fui fazer todo o estudo tomográfico e aí fui que realmente tinha uma reabsorção considerável na raiz distal e tinha também reabsorção nas raízes mesiais observei que essa reabsorção da raiz distal já era uma reabsorção comunicante já tinha rompido a parede externa da raiz comunicando então com o osso ligamento periodontal e ela tinha essa lesão enorme proporcionada provavelmente ou pela necrose da polpa que aconteceu ou então por causa dessas idas e vindas ao dentista que ela não conseguia fechar e aí o dente ficava aberto ela mesma relatou meu dente ficava aberto por muitos períodos entrava alimento eu tive secreção tive abscesso então a gente tinha aí um problema a mais para resolver além das reabsorções que era contornar controlar essa infecção mas um dente com reabsorção interna não é um dente condenável é um dente completamente possível de se manter na boca vamos fazer o tratamento endodôntico com todos os protocolos de desinfecção todos os recursos que eu tenho para trabalhar nessas áreas de reabsorção como que a minha lima vai tocar aí minha lima não toca então eu vou ter que ativar a solução irrigadora eu vou ter que usar medicação com hidróxido de cálcio para potencializar a desinfecção desse canal e aí a gente fez todo o protocolo e aí você vê na sequência a obturação no terço apical que estava com aquela comunicação com o meio externo e a tomografia me mostrou essa comunicação eu já planejei biocerâmico não vou obturar com gutapest vai extravasar lógico biocerâmico preenchi a ampola de reabsorção grande também com biocerâmico já tem estudos mostrando para a gente estudos científicos que mostram que o biocerâmico na ampola de reabsorção traz um reforço para a estrutura dentária ok e aí o caso evoluiu e a gente tem um acompanhamento já de seis meses ela já colocou já fez a parte protética definitiva e a cicatrização completa da lesão então a paciente com o dente na boca uma reabsorção interna não condena o dente à extração tá bom já vimos então a função dos odontoblastos agora vamos ver a função de outras duas estruturas quero conversar com vocês sobre os sementoblastos sementoblastos eles são os guardiões os protetores da superfície radicular por quê? por que que eles são os protetores? a gente sabe que o osso o nosso osso ele está em constante processo de remodelação ele reabsorve e apõe a todo o tempo e isso é um processo fisiológico maravilhoso né mas ele é maravilhoso para o osso se a gente fratura um braço a gente pode engessar fixar e daqui a pouco aquele osso está como se nada tivesse acontecido mas isso não pode acontecer no dente porque se um dente reabsorver não tem como apor então o sementoblasto desempenha uma função primordial nessa proteção porque ele não tem receptores para os mediadores da reabsorção óssea então por mais que o osso esteja em remodelação o sementoblasto não ouve os estímulos dos osteoclastos né então ele não tem os receptores principalmente para o paratormônio então ele protege a nossa superfície radicular se eu perder sementoblasto num traumatismo o que que vai acontecer? reabsorção externa não é mais interna agora é externa na minha superfície externa da raiz a outra estrutura é a junção amelo cementária exatamente pelo mesmo motivo dos sementoblastos o que que a gente tem na nossa junção amelo cementária só falando aqui então que quando a gente tem uma reabsorção externa elas serão inflamatórias e esse aspecto a polpa mantém os limites os seus contornos ela não é afetada lembra que eu falei os clastos eles reabsorvem estrutura mineralizada então ele vai reabsorver semento vai reabsorver dentina e quando ele chega próximo da polpa o que que ele encontra? pré-dentina e a pré-dentina não é mineralizada a gente costuma brincar que o clasto ele é nojentinho ele não coloca os pezinhos dele na melequinha ele só coloca no tecido mineralizado então quando ele encontra a pré-dentina ele vai buscando as superfícies laterais mas ele não avança em direção a polpa então a polpa ela não tem envolvimento nas reabsorções externas ai mas o que que isso me interessa? você vai ver isso no seu exame radiológico você vai ver isso no seu exame tomográfico então por isso que importa tá? então o que que a junção amelocementária tem? por que que ela é importante? porque a gente tem alguns tipos de junção amelocementária uma junção que o semento está topo a topo com esmalte uma junção onde o semento está recobrindo o esmalte mas a gente tem uma junção que deixa gaps que o semento está distante do esmalte opa e aí? se o semento não está recobrindo a raiz essa é uma área suscetível a reabsorção no maior aumento você consegue ver aqui então que eu tenho gaps de dentina exposto ao tecido gengival a um tecido que se sofrer uma inflamação ali pode se iniciar uma reabsorção então a gente fala a gente costuma brincar que a junção amelocementária essa porção é o calcanhar de Aquiles do dente é a grande fraqueza do dente e é aí que a gente vai começar a ver um monte de casos de reabsorção cervical externa exatamente por causa da junção amelocementária ter essa variação de conformação e um trauma poder levar uma inflamação ali e começar uma reabsorção cervical nesse caso nesse artigo então de Shannon Patel ele exemplifica muito bem para a gente as classes de reabsorção desde o tipo 1 até a classe 4 onde ele classifica de acordo com a extensão da reabsorção classe 1 e classe 2 se mantendo ali só no terço cervical mesmo na classe 3 começa a se estender por terço médio e na classe 4 já terço médio avançando para terço apical fiquem à vontade algumas pessoas gostam de chamar de reabsorção cervical invasiva outras reabsorção cervical externa invasiva é tudo a mesma coisa aqui eu vou chamar de reabsorção cervical externa só para sergui ao artigo que está exatamente chamando de reabsorção cervical externa se por acaso durante a aula eu falasse reabsorção cervical invasiva é a mesmíssima coisa tá então a gente agora vai ter uma reabsorção inflamatória que começa na região cervical do dente tá então esse paciente foi um paciente que me foi encaminhado também por um achado radiográfico de uma dentista tá mas antes eu quero mostrar para vocês como que histologicamente e tomograficamente se apresenta a gente já falou que ele respeita os limites do canal lembra que eu falei com vocês a polpa ela é preservada ela não está envolvida ela é preservada ela pode até sofrer com esse processo pode demonstrar uma sintomatologia pode vir a sentir sensibilidade com frio com quente mas ela não é a culpada ela não está envolvida diretamente neste processo ok então a gente tem uma preservação dos limites pulpares nesse artigo de Mavridol ela demonstrou lindamente para a gente em cortes histológicos como que esse tecido inflamatório invade então o semento e a dentina respeitando a polpa e aí a gente clinicamente teria essa imagem esse tecido inflamatório que está então invadindo o dente células clásticas destruindo tecido mineralizado e tomograficamente como que a gente vai ver a gente vai ver essa imagem tá uma área radiolúcida na superfície cervical indo em direção a polpa mas que respeita o limite pulpar não invade em direção a polpa exatamente pelo que eu falei com vocês por causa da camada de predentina que também a gente chama de camada pericanalar ao redor do canal ok então a gente entende que a reabsorção cervical externa está com um tecido inflamatório como que a gente vai fazer pra tratar isso e aí uma outra imagem mostrando pra vocês agora já numa classe mais evoluída uma classe 3 mas também vocês observam um tecido uma imagem radiolúcida na tomografia a luz do canal se mantém uma circunferência ao redor do canal mostrando esse tecido inflamatório mas que não invade a polpa olha nessa outra imagem já numa reabsorção classe 4 já atendiu terço cervical terço médio indo em direção apical olha como essa imagem radiolúcida mostra bem pra gente que a gente tem um tecido inflamatório presente um tecido inflamatório mas que está respeitando os limites da polpa olha nesse esqueminha aqui no vídeo no seu lado direito como você vê então a destruição dos tecidos mineralizados dentina e semento foram destruídos mas olha que lindo gente a camada pericanalar protegendo a polpa tá então isso é muito interessante tanto pro radiologista quanto pro endodontista entender que a biologia tá se mostrando na imagem tomográfica aquele estudo que a gente tem que fazer previamente biológico ele vai se comprovar agora na imagem tomográfica se eu associo os dois fica muito mais fácil de eu compreender o que que tá acontecendo e fica mais fácil eu compreender qual o tratamento que eu vou oferecer pro meu paciente né então nesse caso deste paciente em específico foi um paciente que sofreu um trauma há muitos anos atrás só no dente 21 fez o tratamento endodontico na época e aí agora num achado radiográfico de uma dentista da colega ela observou essa imagem no dente 23 e aí me encaminhou e pediu né pra eu conduzir o caso olha só você já vê também no dente 22 uma outra consequência que a gente já conversou aqui que é a metamorfose cálcica da polpa também provocada por esse trauma né então eu falo que esse paciente nas minhas aulas de traumatismo é uma aula completa de traumatismo ele teve necrose por paracéptica ele teve uma metamorfose cálcica da polpa e teve uma reabsorção cervical invasiva e aí essa imagem comprovando a reabsorção por palatino né que não atinge a polpa fizemos então agora avaliação clínica desse paciente o clínico é muito importante é preponderante todos os testes de normalidade de um dente teste de sensibilidade positivo sem dor à percussão sem dor à palpação por que eu faria o tratamento de canal desse dente se a polpa não está envolvida eu faria por um motivo com finalidade cirúrgica se eu achar que durante a cirurgia esse dente né vai ter a sua polpa exposta eu posso fazer previamente o meu tratamento de canal mas eu conversei com o meu paciente trouxe pra ele junto com o planejamento mostrei pra ele as imagens falei eu tenho uma chance de fazer só o rebatimento do retalho curetar essa reabsorção fazer uma proteção com o biocerâmico e vedar essa reabsorção com um material compatível que é uma resina ou um ionômero de vidro fotopolimerizável ionômero de vidro resinoso e aí foi isso que a gente conduziu não fizemos o tratamento odontico deste caso e fizemos então a cirurgia para o recobrimento dessa reabsorção rebati o retalho curetei a lesão o tecido inflamatório que estava ali presente e vedei com o material indicado ok e aí a gente vê né um acompanhamento de seis meses tudo ok mas aí gente a gente tem as evoluções e graças a Deus a gente tem um organismo que é maravilhoso que é perfeito e que em alguns casos quando cessa o estímulo inflamatório quando a inflamação está controlada e aí num processo muito complexo que eu não vou entrar em detalhes aqui que envolve ranking ranking L OPG o que que vai acontecer os mediadores da inflamação vão parar de estimular os osteoblastos a induzir a osteoclasia que seria a reabsorção óssea então eles param de estimular a reabsorção óssea e começam a estimular o que a neoformação de tecido mineralizado e aí começa a haver uma deposição tanto de semento tá e um semento que parece um osso e aí muitos chamam de osteocemento muitos chamam de tecido osteoide um tecido cementoide tá aí nesse livro nesse artigo de Mavridou ela chama de bone like tissue um tecido que parece com osso né que seria um tecido osteoide então um tecido mineralizado que vai começar a ser produzido para reparar essa área de reabsorção e aí a gente começa a ver uma imagem completamente diferente não é mais aquela imagem só radiolúcida que a gente via começa a ver uma imagem radiolúcida com tecido mineralizado presente né e aí a gente nesse nesse dente clínico num dente extraído a gente começa a ver a diferença daquela primeira imagem que você viu do tecido inflamatório né com uma reabsorção extremamente ativa e agora para essa reabsorção que está com esse tecido mineralizado fazendo o que um reparo dessa área de reabsorção e na imagem tomográfica a gente começa a ver esse tecido que parece sim parece é muito semelhante com o osso né que está reparando essa área reabsortiva então agora a gente tem uma reabsorção cervical externa ou invasiva reparativa agora a gente chegou numa fase reparativa da reabsorção ok a gente vê ainda na imagem a camada pericanalar protegendo a polpa a gente ainda vê tecido inflamatório sim mas a gente vê esse tecido reparativo entrando em ação e olha que diferença das imagens que a gente viu antes com aquele imagem totalmente raciolúcida na tomografia olha como que a gente vê agora essas imagens com esse neo semento formado com esse bone like tissue esse osteo semento esse tecido osteoide reparando a área que foi reabsorvida e aí olhem este caso este caso é um caso que me dá um pouquinho de tristeza mas a gente tem que entender que os erros na vida não levam a crescimento eu recebi a imagem radiográfica de uma colega que é endodontista mas não faz cirurgia e ela falou Grazi eu tô com um caso de uma reabsorção de uma paciente eu vou fazer o tratamento de canal você faz a cirurgia pra mim rebate o retalho e cureta a lesão e fecha a lesão falei perfeitamente e aí ela conduziu e já me mandou tanto a radiografia quanto as imagens de tomografia que ela mesma solicitou ela solicitou e me enviou eu fui olhei corte axial olhei o corte sagital fiz o planejamento depois ela me mandou as imagens final então da sua endodontia que ela tinha realizado tanto do dente 41 que tinha uma lesão quanto do dente 31 que tinha a reabsorção e me encaminhou para a cirurgia me preparei pra cirurgia máquina fotográfica microscópio tudo direitinho ultrassom pra fazer a curetagem da lesão rebato o retalho e cadê a reabsorção vamos ampliar gente vamos dar um zoom pega o microscópio amplia isso tem que ter reabsorção aí não tem reabsorção mais né o que a gente vê é uma reabsorção no estágio reparativo aí volta lá olha a tomografia de novo aí começa a ver que engoliu mosca que não percebeu que o exame tava ali mostrando na cara deixou passar um detalhe e aí essa essa reabsorção já estava num estágio reparativo então e aí aí você pode perguntar mas tem uma entradinha ali um vermelhinho não o que que era olha lá na radiografia inicial um canal lateral que foi obturado com cimento e a única coisa que eu consegui fazer com a minha cirurgia foi remover esse cimento que tinha extravasado tá então rebati o retalho fechei o retalho e infelizmente submeti essa paciente a um procedimento desnecessário porque essa reabsorção ela já estava num estágio reparativo tá eu não sei dizer se a endodontia também foi desnecessária porque eu não sei se essa paciente tinha alguma sintomatologia eu não cheguei a esmiuçar isso com a minha colega que me encaminhou mas o meu ponto foi desnecessário porque eu de fato engoli mosca nesse caso eu não avaliei corretamente a tomografia então a tomografia gente esse exame em 3D que a gente mergulha olha aí que maravilha nos mostra esse tecido mineralizado esse tecido reparativo nos mostra nos três planos no axial no sagital no coronal nos mostra a porta de entrada e nos mostra que essa reabsorção no caso aqui é uma reabsorção classe 4 invadindo já terço médio cervical e apical e a porta de entrada com tecido mineralizado já e aí nesse esquema também de Mavridou de 2017 no artigo ele mostra exatamente o que a gente tem aí o que a gente tem na imagem tomográfica que está representado perfeitamente no corte histológico a camada pericanalar protegendo a polpa temos sim ainda tecido inflamatório claro ainda temos um pouco de reabsorção ativa e o tecido mineralizado esse tecido mineralizado reparativo uma própria defesa do organismo para reparar essa área então a gente tem agora uma reabsorção cervical externa reparativa o que fazer nesses casos gente não é o que eu fiz lá naquele outro caso a gente não intervém se o paciente não tem sintomatologia não tem dor não tem dor com quente com frio dor a percussão não tem fístula a gente não intervém o organismo está fazendo a sua parte como eu falei a inflamação foi controlada e o próprio organismo diminui os mediadores da inflamação e vai estimular então aos tecidos a neoformação da estrutura mineralizada então outra imagem de uma reabsorção cervical externa reparativa mostrando diferentemente daquela área completamente radiolúcida uma área povoada por um tecido que está reparando essa estrutura que foi antes perdida ok caminhando então agora para a parte final da nossa aula a gente vai falar então do último tipo de reabsorção que pode acometer os dentes no caso de um trauma a gente já falou aqui que o osso ele é fisiologicamente reabsorve e apõe o tempo todo mas que o cementoblasto protege o dente desses eventos de reabsorção e a gente sabe que osso dentina e semento tem a mesma origem mesenquimal é a mesma então naturalmente era para essas estruturas estarem sujeitas aos mesmos eventos de reabsorção se o osso reabsorve e tem a mesma origem mesenquimal de semento e dentina semento e dentina também vão reabsorver o tempo todo mas isso não acontece porque a gente já falou que a gente tem o cementoblasto mas além disso a gente tem uma outra proteção o que que permite que o dente conviva com o osso e não esteja sujeito a reabsorção essa fina camada de 200 a 250 micrômetros que é o ligamento periodontal o ligamento periodontal ele é também tem também um guardião do espaço periodontal esse quadradinho aí que vocês estão vendo essa distância entre osso e cemento tem um ligamento periodontal que tem nele uma estrutura muito importante tá que são advindas da bainha epitelial de Hertwig que são os restos epiteliais de Malassez eles funcionam como se fossem vamos deixar bem didático uma rede de basquete envolvendo todo o dente tá esses cordões que vocês estão vendo aí envolvem todo o dente numa numa ilustração ainda mais esquemática pegando aí o dente que você corta e que você consegue ver as fibras do ligamento as fibras de Sharpe inseridas no semento e no osso a gente teria então essa superfície toda envolvida por esses restos epiteliais de Malassez e qual que é a importância dos restos epiteliais de Malassez por que que eles são tão importantes como eu já falei eles vêm da bainha epitelial de Hertwig que ela é responsável pela nossa erupção dentária enfim não vou entrar nesse mérito mas ele tem o EGF que é o fator de crescimento epidérmico o EGF gente eles tem inúmeras funções se eu fosse enumerar aqui seria uma outra aula costumo falar que o EGF é o cara tá porque ele estimula a neoformação das células mesenquimais e ele é o responsável então pela manutenção do espaço periodontal como que ele faz isso ele vai estimular a reabsorção da parede óssea ali do alvéolo ele fica o tempo todo estimulando osteoblasto a induzir a osteoclasia a aumentar a produção de osteoclastos e reabsorve a parede óssea e não deixa que o osso encoste no dente ao mesmo tempo o que que acontece ele não consegue fazer o mesmo com o cementoblasto porque o cementoblasto como eu já falei é surdo para os mediadores de reabsorção então o EGF não deixa que ocorra a anquilose ele não deixa que o osso no seu processo fisiológico de reabsorção e aposição encoste no dente ok então essa é uma estrutura fundamental também na proteção além do cementoblasto o EGF que está presente nos restos epiteliais de malaceis e por isso que a gente tem na imagem radiográfica essa imagem que a gente consegue ver o osso separado perfeitamente pelo ligamento periodontal a laminadura do tecido dentário cemento e dentina histologicamente seria isso né cemento separado do osso fasciculado pela camada de 250 micrômetros que é o ligamento periodontal que está contido ali nele o EGF os restos epiteliais de malaceis se eu perco isso o que que vai acontecer vai acontecer então a reabsorção por substituição tá então aí é um outro processo é uma reabsorção que não é inflamatória é uma reabsorção aonde o tecido dentário vai sendo substituído por osso o dente perdeu cementoblasto e além do cementoblasto restos epiteliais de malaceis e o osso para de respeitar a estrutura dentária e começa então a reabsorver e aí lamento informar não tem o que se fazer a partir do momento que essa reabsorção se instaura ela vai ser contínua o nosso processo de reabsorção óssea é contínuo a cada 10 anos a gente troca todo o nosso esqueleto então é contínuo não tem como parar estancar reabsorção por substituição pode fazer tratamento endodôntico pode fazer cirurgia não tem como parar a reabsorção por substituição a gente brinca então que assim como o sol e a lua osso e estrutura dentária vão poder agora se encontrar se confraternizar e tudo isso a custa de quem dos osteoclastos os osteoclastos que vão então reabsorver continuamente semento e dentina ok então a gente começa a ter esse tipo de imagem completamente diferente das reabsorções inflamatórias que eu mostrei para vocês agora você não consegue mais ver o que é osso e o que é dente cadê o ligamento cadê o limite dessa raiz então o osso semento e dentina eles se imiscuem eles se misturam o tempo todo agradecendo também a minha querida amiga a quem eu muito admiro Patrícia Ferrari ela me cedeu essas imagens belíssimas de tomografia de casos de avulsão o dente avulsionou foi reimplantado mas rompeu-se além da camada de sementoblasso perdeu-se também os restos epiteliais de malacês e aí o que que começou a acontecer essa substituição de dente por osso tá bom então é essa imagem que a gente vai começar a observar na tomografia esse outro caso também da Patrícia onde ela mostra que você não consegue mais ver olha onde tem laminadura aonde tem ligamento o dente está sendo continuamente substituído por osso e é mais uma vez eu trazendo pra vocês olha como que conversa gente o histológico com o radiológico é o osso se misturando com o dente diferente daquele caso que a gente viu das reabsorções inflamatórias ok você conseguia ver os seus limites de raiz você conseguia ver ligamento periodontal aqui você não consegue ver mais ok então como que a gente faz o diagnóstico diferencial olha aí radiologistas que estão me ouvindo e também os dentistas que estão me ouvindo este caso aqui que a gente já viu na aula é uma reabsorção o que? tem um tecido o que? inflamatório presente está bem evidente né a tomografia está mostrando pra gente ali na nossa cara um tecido inflamatório nessa outra a gente tem o que? um tecido reparativo mineralizado reparativo parecido com osso sim né osteoide osteocemento mas olha o respeito ao ligamento periodontal olha o respeito à laminadura tá bom? agora olha essa outra imagem o que que a gente tem? cadê ligamento periodontal gente? cadê laminadura? o tecido dentário está sendo substituído por osso então nas duas primeiras o que que a gente tem? uma reabsorção cervical invasiva inflamatória reabsorção externa inflamatória no último caso o que que a gente tem? uma reabsorção externa por substituição ou substitutiva também pode ser chamada tá ok? são tipos processos completamente diferentes então se são processos diferentes o tratamento e as imagens também serão diferentes na primeira a gente tem o que? uma reabsorção cervical invasiva que tá ativa precisa de um tratamento logo rápido pra parar essa reabsorção na segunda imagem a gente tem uma reabsorção cervical reparativa não se faz nada se esse dente não tem sintomatologia ok? então esse slide eu acho muito interessante pra gente meio que fechar essa ideia biológica conversando com o radiológico serviu tanto pros radiologistas quanto pros endonotistas que estão me ouvindo e aí consegui a partir daí traçar o plaginejamento de acordo com o caso olha como a reabsorção por substituição ela pode ser tratada e como não deve ser tratada né? lembra que eu falei que a partir do momento que ela se instala não tem o que fazer e aí só mostrando esse caso aonde a gente identificou a gente não porque esse caso não é meu foi de um colega que me contou e me cedeu pra eu apresentar em aula ele foi chamado por um outro colega que tentou extrair esse dente 21 e não conseguiu e mandou pra ele dessa forma com esse provisório colocado e falou não consegui extrair o dente esse colega que era um cirurgião bucomaxilo especialista em implantodontia ele percebeu então que esse dente estava anquilosado ele não pediu tomografia não fez planejamento tomográfico nada disso eu só quero mostrar esse caso pra vocês pra depois justificar o segundo caso que eu vou mostrar pra vocês então foi encaminhado pro especialista e o especialista prosseguiu com a extração pensa gente como que se extrai um dente que está colado com o osso anquilosado junto ao osso não se extrai a não ser que você remova o bloco ósseo e hoje a gente sabe que osso para implantodontia é vida né então o que aconteceu com esse paciente removeu-se então o dente removeu tecido ósseo e teve que fazer enxerto ósseo e enxerto conjuntivo ok tirado do 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 palato agora olha como que é um planejamento que a gente pode executar quando se a gente diagnostica que tem uma reabsorção por substituição gente um segundo eu vou precisar colocar meu computador na bateria só um minutinho Felipe e Lucas se tem a vontade aí pra falar eu vou enquanto isso passando aqui o feedback do pessoal é Cris Capelli falando que ela é radiologista está amando o Fred nosso amigo Fred falou que você junta inteligência beleza profissionalismo a Raquel Rodrigues falou que está vidrada tá Flávia Maria está aqui também a Vanessa falou que a aula é maravilhosa Vanessa Rodrigues a Patrícia Ferrari está aqui com a gente a Margarete Guimarães achando a aula maravilhosa a Flávia Lameirão também show de aula e Renata Renata Almeida falando que é foco de radiologia Renata Almeida foco de radiologia que é radiologista excelente aula Matheus Mosquen aula muito boa desculpa se eu falei errado seu nome Mosquen Mosquen meu aluno então tá vamos lá pra gente continuar desculpa aí a falha então olha como que a professora Débora Celeira mais uma vez que me cedeu esse caso conduziu essa esse caso esse caso foi encaminhado a ela após esse paciente ter sofrido um trauma uma intrusão né você vê o 11 tá intruído e aí por várias tentativas de trazer esse dente ortodonticamente fazer a extrusão ortodôntica esse dente não vinha tá na cara gente esse dente está anquilosado ela fez todo o estudo tomográfico com os cortes e fez o planejamento e aí o que que a gente vai fazer neste caso né essa criança tá com a estética comprometida um dente intruído que não vem mais né tá começando a comprometer a estética o que que a gente vai fazer vamos extrair esse dente como que eu vou extrair esse dente se esse dente tá preso no osso né então o que que a gente vai planejar fazer neste caso e é isso que eu quero apresentar pra vocês é uma técnica aonde a gente percebe que o dente está anquilosado a gente vai preservar a raiz e vai remover apenas a coroa é uma técnica que se chama decoronação ou decoronation se você quiser deixar mais glamuroso tá por que que eu vou fazer isso gente se o dente está passando por um processo fisiológico que ele está sendo substituído por osso o que que a minha raiz ali presente vai ser um estímulo para a formação óssea o que que eu vou estar dando para esse paciente volume ósseo nível de gengiva pra quando ele tiver idade ele fazer o implante se eu extraio esse dente e naturalmente vai perder osso e essa criança só puder fazer o implante quando ele tiver lá seus 18 anos imagina o defeito ósseo que essa criança vai ter e imagina quantos procedimentos que ele não vai ter que fazer de enxertia até poder fazer o implante então é isso que a gente faz como que essa técnica é feita rebate o retalho nesse caso porque a coroa estava intruída né remove toda a coroa dois milímetros abaixo da junção amelocementária e deixa ela sub-gengival faz a sutura ok e deixa essa raiz lá sendo então um arcabouço o indutor de formação óssea a reabsorção a substituição já está ocorrendo então é assim que fica a raiz presente sem coroa tá e ela vai ficar lá até todo o processo de neoformação óssea ocorrer e essa criança poder fazer o implante quando tiver idade ok esteticamente a gente pode resolver colocando um provisório preso no bracket se não tivesse um aparelho de repente uma adesiva ok então enquanto esse dente estiver na boca e estiver esteticamente compatível ele pode ser deixado na boca desde que não tenha uma infecção se tiver uma infecção a gente faz o tratamento de canal e tenta manter se não der jeito aí infelizmente a gente tem que partir para remover mas enquanto ele não tiver infecção ele vai ficando na boca indefinidamente até essa criança poder fazer uma uma cirurgia de implante ok então um acompanhamento aí de 21 meses a professora tem tá lá o dente lá que vai sendo reabsorvido o outro dente desse menino esse 21 também está no mesmo processo professora Débora já iniciou o tratamento porque ele tem uma lesão aí sim precisa remover essa infecção fazer o tratamento de canal mas também vai ser mantido na boca o quanto puder você vê que esteticamente ele está adequado a coroa está no nível dos outros só que vai chegar um momento que o crescimento maxilar dele vai continuar e o 21 também não vai acompanhar pode-se fazendo ajustes em resina acréscimos de resina para ir deixando ele do tamanho dos outros mas a ideia é o que? mantenha esse dente na boca o mais tempo possível ok? não extraia esse dente ah mas e aí se acontecer isso com um adulto uma criança ok porque ela não pode fazer o implante então vai deixar o dente lá mas aconteceu isso com um adulto vai deixar ele sem coroa e esperar reabsorver se acontecer ele com um adulto vai fazer exatamente a mesma coisa não se faz só em criança e já se instala o implante imediatamente remove a coroa do dente ok faz todo o preparo que conforme a música conforme os implantes que os dentistas fazem com as fresas para implante olha você está vendo que está fazendo o preparo e tem ali a raiz ainda essa raiz não está infectada ela está só com uma reabsorção por substituição instala-se o implante você vê que ainda tem presença de raiz aí você fala mas e aí vai ficar essa raiz gente em pouco ou muito tempo isso vai virar tudo osso não é mais dente é osso a partir do momento que o processo de reabsorção óssea se instala não tem como parar ok então olha lá esteticamente ele não perdeu o volume ósseo a altura gengival também ficou aceitável clinicamente a gente tem isso o implante instalado imediatamente uma coroa provisória instalada imediatamente bem diferente daquele primeiro caso que eu mostrei para vocês aonde foi extrair o dente tirou osso tirou perdeu a altura gengival e teve que fazer enxertia e não pôde concluir o caso na mesma consulta olha aí um acompanhamento de seis anos então olha o volume vestibular dessa tábua óssea olha que coisa maravilhosa ok então essa é uma técnica que eu queria trazer para vocês e mostrar para vocês que com a tomografia a gente identificando que o dente tem uma reabsorção por substituição a gente não vai extrair não vamos mutilar os nossos pacientes aí você pode ainda se perguntar achando ruim porque deixa o dente lá gente os implanta odontistas se tiver algum aqui um bumbum com axilo existe uma técnica que se chama socket shield eles extraem o dente mas deixam a porção vestibular da raiz vocês acham que é por causa de que? para manter volume ósseo para não perder a parede vestibular e para manter a altura gengival tá bom? então não tem porquê se não tem infecção esse dente é um dente que em pouco tempo ou muito de acordo com o processo fisiológico vai virar osso ok gente? era isso que eu queria trazer para vocês eu queria mais uma vez agradecer primeiro a presença de todos vocês que estão aqui me ouvindo meus alunos meus amigos tá? mesmo os que eu não conheçam eu tenho certeza que a gente cresce muito juntos queria agradecer de forma especial todas as pessoas que são muito importantes nessa minha caminhada beijos meus professores meus amigos meus colegas da especialização com quem eu trabalho junto agradecer quem contribuiu para essa aula professora Débora Celera Patrícia a Marisa o professor Armerindo Hold que me cederam o caso e fazer um agradecimento especial hoje ao meu querido amigo Felipe Costa né? como eu falei com vocês eu trajei eu tracei um objetivo eu tracei um caminho de excelência e dentre os meus degraus estava lá o curso de tomografia com o Felipe eu planejei que eu faria esse curso em 2018 era o ano de Copa e o curso ele marcou em São Paulo exatamente no final de semana que seria o final de semana do final da Copa aí eu lembro que eu liguei para o Mauro que ia dar um curso junto com ele o Mauro Chagas e falei Mauro esse curso vai cair no final de semana da Copa vocês vão manter esse curso mesmo aí ele é mesmo graça eu nem sabia nem vi aqui o calendário não mas está mantido eu falei não beleza por mim também estou nem aí mesmo se for Brasil na final eu vou para o curso e aí o curso foi desmarcado e aí eu fiquei assim bem frustrada fiquei bem chateada realmente assim porque aquele era o meu objetivo daquele ano digamos assim daquele período e aí o Felipe falou para mim falou assim não você já fez sua inscrição você já pagou hotel você já comprou passagem você vai escolher a data que você puder e você vai vir para a minha clínica aqui no Rio e eu vou dar um curso particular para você e aí eu ainda levei meu esposo que é esse que está comigo na foto e aí a gente vê como que as coisas que dão errado elas não dão errado por nenhum motivo porque foi super especial foi um curso que mudou a minha vida e aí por que eu estou falando isso porque quem é que não teve oportunidade ainda de fazer esse curso faça esse curso tá vocês vão ver que é uma chave vira a sua cabeça para a interpretação de tomografia você vai querer tomografia você vai querer navegar você vai querer mergulhar e você vai começar a entender muito mais fácil porque tem muito isso Felipe eu tenho alunos que falam assim professora eu pedi tomografia mas eu não sei ler você lê para mim né tem isso as pessoas não sabem interpretar não sabem ver e aí esse curso gente abre completamente a sua cabeça então eu queria assim mais uma vez Felipe agradecer que dentre tantas as pessoas que fizeram parte na minha vida para o meu crescimento profissional e são inúmeras eu não vou citar aqui agora você foi uma delas e aí essa oportunidade de ir na sua clínica de levar o meu esposo que é implantando antins a gente fazer o curso juntos eu conhecer sua família sua filha sua esposa me trouxe um novo amigo né então olha só que maravilha esse curso que foi cancelado lá em São Paulo me trouxe a possibilidade não só de crescer mas de ganhar na minha vida pessoal também um novo amigo então fica aqui minha gratidão obrigada mais uma vez quero deixar o meu contato para todos os colegas que estão assistindo tem o meu e-mail tem o meu Instagram fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida pode me mandar e-mail eu mando os artigos da aula o que precisar eu estou à disposição muito obrigada deixa eu te passar antes de mais nada passar o feedback do pessoal aqui que também é muito bom a gente saber tá Débora passou por aqui tá professora Débora mandou uns comentários falou que a aula super abrangente adorei Renata Dália não pisquei nenhum segundo tá aprendendo muito por aqui tá Patrícia Ferrari deu um parabéns também o Everton Amaral parabéns pelo show de aula a Débora mandou beijo pra você de novo aqui parabéns a todos Roberta Costa que aula incrível a Flávia Lameirão comentou de novo pra gente Felipe equipe Grazi linda parabéns Maria das Graças olha Maria das Graças sua mãe Lucas excelente aula e Débora terminou aqui assistiu tudo e sobre a parte que me toca uma vez a gente tava conversando com a Patrícia a Sandrine tá falando foi muito bom um abraço Sandrine uma vez a gente tava conversando até com a Patrícia a Patrícia Ferrari ela participou de alguns cursos né meu e uma vez a gente conversando ela falou assim parece que é uma alfabetização né o curso de tomografia pra endodontia né assim a gente tá ensinando a pessoa a ler né ler a tomografia né e isso pra mim é é muito bacana ver isso gosto de ver como a luz dos olhos dos dentistas brilham em um determinado momento né muito legal pra quem tá trabalhando com tomografia faz 15 anos né então sou super feliz obrigado e mais ainda por contar com a sua amizade há um tempo e do Flávio também tá infelizmente a gente teve que desmarcar o curso de Vitória que seria agora na época da pandemia mas daqui a pouco eu tô aí em Vitória pra gente se encontrar pessoalmente vai dar tudo certo é queria agradecer o pessoal que esteve aqui até agora tá é e vou fazer uma pergunta só uma perguntinha né qual é porque eu tô vendo eu vi muitos casos eu quem tá por dentro quem entende do tema um pouco não tem muita dificuldade em classificar eu acho que isso você passou muito bem aqui hoje né mas tem pessoas que não tem tanta facilidade como radiologistas vamos dizer assim tá e acabam fazendo laudos que eu pessoalmente eu falo realmente não estão adequados né porque existe uma classificação né das reabsorções acabam colocando como reabsorção interna barra externa isso pra mim é é o fim do mundo assim parece que é preguiça de pensar ou de abrir um livro né pra se é é é informar né então a minha pergunta é uma pergunta assim qual a importância clínica do laudo descritivo pra você vou te botar numa sinuca aqui agora só pra terminar não isso porque eu te elogiei falei que você é meu amigo né imagina se não fosse caramba então é uma sinuca né é então e aí eu vou assim é sincera né a gente tá não é pra ser sincera mesmo aqui é um papo de amigos né isso a gente tá entre amigos é e hoje com essa esses recursos que eu tenho de navegar de mergulhar de conseguir ver e tal para mim um cara mim hoje já não sinto falta sinceramente porque é aquilo que eu te falei a a a clínica radiológica aqui do Espírito Santo ela já encaminha direto pro meu e-mail as da icon e eu nem solicito mais o escrito e aí eu acho porque eu já vi muito isso Felipe chamar reabsorção externa de interna interna de externa e isso faz uma confusão danada na cabeça dos nossos alunos e aí realmente aquilo que você falou se não conhecer a biologia isso que eu falei agora nessa aula não tem como realmente fazer diagnóstico é isso eu levanto estamos levantando aqui a discussão e essa pergunta também será feita para outros outros convidados tá graças porque o laudo é obrigatório né é um faz parte na verdade somos clínicas de rádio diagnóstico não é clínica de imagens né como as pessoas algumas falam né então o laudo é sim uma obrigatoriedade de todos os exames feitos e o que eu queria chamar a atenção nós queríamos chamar a atenção também com esse projeto é da importância do radiologista se informar para que o laudo dele tenha essa importância para não seja desprezado não é como você está fazendo agora na verdade é realidade é realidade né Lucas é na verdade isso é uma realidade que muitas pessoas falam né eu nem nem leio o laudo porque eu vendo o volume sozinho eu tenho mais informação é isso é uma isso é triste a gente ouvir e a gente escuta muito falar isso não é a gente dá curso para várias pessoas do do Brasil inteiro e a gente escuta falar isso né então é o que a gente precisa como radiologista é realmente ter essa interação maior com a clínica entender melhor o que acontece para justamente não ter que ouvir essas coisas e a culpa não é desculpa desculpa não não eu não vi essa carapuça eu não vi essa carapuça eu não vi a gente agradece muito poder expor isso aqui porque a culpa é toda do nosso lado aqui sendo bem sincero a culpa é toda do nosso lado eu digo falando como classe dos radiologistas mas o que é importante é justamente isso e é isso que a gente quer mostrar aqui é que quando você não tem um bom laudo quando você não tem um laudo que contribua que adicione alguma coisa ao seu indicador você vira só um vendedor de imagem você vira só o dono de uma máquina uma máquina qualquer um entre aspas qualquer um que consiga ter dinheiro vai comprar uma máquina igual então precisamos ser ou pelo menos voltar a ser radiologistas quem dá diagnóstico quem resolve ajuda o colega a resolver problemas então esse final para mim foi excelente traz uma reflexão bem legal para a gente é uma reflexão que depois de passar tanto tempo ouvindo a biologia toda e vendo imagens tão bacanas vendo casos tão legais e chegar depois é minimizar isso em repressão interna barra externa não precisava nem Graciela hoje aqui não é verdade Grazi muitíssimo obrigado foi uma aula show o pessoal adorou aqui essa aula vai ficar disponível aqui nos nossos YouTube também ou seja tem pessoa que já participou hoje até para sempre vai estar lá pode indicar para os seus alunos para os nossos canais curta compartilhe e etc obrigado mesmo Lucas termina eu queria agradecer muito a presença da Grazi aqui foi um show de aula realmente e a gente já quer deixar o convite para todos para semana que vem a gente tem o professor Sormani que vai estar aqui ele é cirurgião bucomaxila uma estrela das redes sociais e vai estar aqui dividindo com a gente a experiência dele em cirurgia e também o como que a tomografia computadorizada ajuda no dia a dia dele certo então queria passar a palavra para a Grazi para poder se despedir um abraço a todos e fiquem acompanhando a gente aí pessoal mais uma vez obrigada obrigada a vocês que me convidaram obrigada a vocês que compartilharam esse momento comigo até agora e fica a dica não deixem de procurar esse curso que é maravilhoso um beijo beijo pessoal tchau tchau até semana que vem tchau tchau gente tchau